Mas ele tem tamanho de 10 Estou descendo a banguela Está de ponto morto esse avião, não está? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai morrer aí no chão Ei, estou bem, estou bem Estou bem Fiquei com medo não, se não tivesse feito eu estava tranquilo Peguei não, eu peguei não Eu não ouvi, o Souza é muito meu amigo A gente jogou junto no São Paulo E a gente se dá muito bem Eu concordo plenamente com o Souza Eu acho que o futebol realmente é para homem Mas isso não é questão de ser homem ou não É racismo, se é que aconteceu Então eu não acho que isso tem a ver com homem ou não ser homem Mas eu sei lá, não tenho nada a falar sobre isso Eu acho que o Souza tem a opinião dele Eu concordo que o futebol é para homem Mas eu acho que o futebol ser para homem, esse tema que ele usou não serve para esse momento Estou contente, feliz demais pelo trabalho feito lá na seleção Então, como você falou aí, oportunidade, eu fiquei esperando a oportunidade E essa oportunidade o Dunga me deu no jogo contra os Estados Unidos Então, foi uma oportunidade Eu vi que ali eu poderia jogar bem e ficar na seleção Permanecer no time, então jogar mal e sair Então procurei fazer o melhor ali para aproveitar bastante a oportunidade O Cruzeiro foi importante porque me colocou na seleção Acho que você está jogando num clube como o Cruzeiro Você é uma vitrine para o futebol Futebol no mundo inteiro Acho que o nome que o Cruzeiro tem E graças a Deus eu fiz um trabalho Um bom trabalho aqui junto com os meus companheiros E o Cruzeiro me deu esse suporte para me chegar na seleção Eu entro com uma motivação imensa Acho que na semifinal do Libertadores Não só eu, mas todos os companheiros também pensam assim Então, procurar me doar ao máximo aí Me empenhar ao máximo para realmente ajudar Ajudar o Cruzeiro a passar para as finais aí Que eu possa também ficar mais dois jogos Você chegou? Ah, eu procurei fazer o que foi melhor para mim Acho que isso não existe no futebol E nem fora dele Então, eu estou tranquilo Minha consciência está limpa do que eu fiz Agora é pensar no próximo jogo aí Agora, diante do Grêmio Então, para dizer, não tenho nada Acho que mostra dentro de campo o resultado Então, sempre que eu entro dentro de campo Eu procuro fazer o melhor possível Para a equipe do Cruzeiro E para o grupo Então, acho que isso é sempre importante para mim E para o clube Então, acho que isso é muito importante Então, acho que é muito importante Então, acho que é muito importante